Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui para o canal, amores, vim com mais novidade, trazer mais oportunidade para vocês comprar, revender, lucrar muito. Eu vim trazer para vocês aqui a Fashion Story. Eles estão com essas lindas camisas, eles trabalham com camisaria masculina. Dia dos Paita chegando, muita gente procurando camisas masculinas, né? Com aquele Baratex e com qualidade, aqui vocês encontram. Lindas camisas de Golopolo, tamanhos P, M e G, com um valorzinho de apenas R$23,99. Tem uma variedade enorme de cores, muito linda, gente. A mercadoria é muito bem feita, bem trabalhada. Mercadoria de qualidade para você revender e seus clientes sair satisfeitos com o produto. Olha só, gente, elas estão muito lindas. Olha essas cores, estão perfeitas. Mercadoria muito bem feita, viu? Vai ter também as camisas Gola Careca. As Golas Careca, elas ficam de R$19,99. Só isso, gente, R$19,99. Ela é a Gola Careca e tem tamanhos P, M e G, certo? Vai ter também ela assim, Gola Careca, assim, com estampas. Olha como ela tá linda. PMG R$19,99. Muitas cores lindas, estampas, gente. Encontrou o lugar certo de você comprar camisas masculinas e estocar a sua loja agora para o Dia dos Pais, né? Você que estava procurando uma mercadoria com qualidade, com precinho de revenda, encontrou o lugar certo. Aqui você vai comprar direto do fabricante. E o bom é porque eles enviam para todo o Brasil. Só vocês entrarem em contato e já chocarem a loja de vocês. Eles têm uma cartela linda de cores, maravilhosa, para você revender, lucrando muito, gente. Corre, não perde tempo. Tem o Instagram da marca, que eu vou deixar aqui passando para vocês seguirem. É Fashion Stories Oficial, para vocês acompanharem, seguirem muito, certo? E também vou mostrar aqui para vocês o WhatsApp de venda, que eles estão aceitando pedidos a todo vapor. Só vocês entrarem em contato através do WhatsApp 819-9855-8380. Esse é o WhatsApp da fábrica para você comprar direto do fabricante. Tá aí para mais dúvidas, entre em contato. Então já deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha e também me acompanha lá no Instagram, Kawaii, Tik Tok. Espero que vocês, tá bom? Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!